Os registros mostram que a probabilidade de o vendedor fazer uma venda em uma visita a um cliente potencial é 0,04. Supondo que as decisões de compra dos clientes são eventos independentes, então a probabilidade de que o vendedor faça no mínimo uma venda em 3 visitas é igual a... Antes da gente resolver a conta, vamos organizar os dados. A probabilidade dele fazer uma venda sempre que ele for fazer uma visita é de 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 40%. E para ele não fazer uma visita, nesse caso vai ser de 0,6, que equivale a 60%. Tu sabe que no total é 100%. Então se nesse caso é 100%, aqui o total vai ser 1, quando trabalha com decimal. Então até aí tranquilo. Sabendo isso, você consegue trabalhar com a probabilidade do evento complementar. Por quê? Porque a questão ele pede o seguinte. A probabilidade de que o vendedor faça no mínimo uma venda. Sempre no mínimo uma venda. Então se sempre vai ter a probabilidade de um mínimo uma venda, qual é a probabilidade do contrário disso? Do complemento disso? Então assim, quando a gente trabalhar com o evento complementar, a gente vai trabalhar com a probabilidade de que esse complemento, se você somar com a pergunta que ele está te fazendo, tu vai chegar no resultado de 1 também, de 100%. É isso que ele quer te dizer. A gente vai encontrar primeiramente o complementar dele e depois vai encontrar a probabilidade real, que seria a tua resposta. Como é que vai ser? Como ele quer que o vendedor faça no mínimo uma venda, sempre vai ter uma venda, sempre vai ser ou uma venda, ou duas vendas, ou três vendas. Isso é no mínimo, né? Então o complemento disso vai ser não fazer nenhuma venda. Então o complementar vai ser a probabilidade dele não fazer nenhuma venda. E para fazer essa continha aqui, é só você pegar o 0,6 e multiplicar por ele três vezes. Ou simplesmente 0,6 elevado ao cubo. Para encontrar esse resultado, a gente multiplica, a gente faz essa continha, a gente vai chegar no resultado de 0,216. Só lembrando, tá? Não é a resposta final. Isso é o complemento. Se eu te perguntasse qual é a probabilidade de que o vendedor não faça nenhuma venda em três visitas, é igual a ser essa resposta. Só que como ele quer saber a probabilidade de o vendedor fazer no mínimo uma venda em três visitas, isso vai ser o complemento. E para encontrar então a probabilidade dele fazer no mínimo uma venda, você vai pegar o total que é um e subtrair desse cara aí. Fazendo essa continha, você chega no resultado de 0,784. Então a tua resposta nesse caso aí, a probabilidade dele fazer no mínimo uma venda em três visitas, será a alternativa E.